Então pessoal, acho que é bem importante a gente procurar sempre folhas e produtos orgânicos, principalmente desse gênero, porque são produtos que são livres de agrotóxico. E como hoje o governo que a gente tem, ele está cada vez mais, está liberando mais de um ou dois agrotóxicos por dia, tem agrotóxico até na água, se não me engano tem uma estatística de que uma em cada quatro cidades do estado de São Paulo tem água contaminada por agrotóxico. Então é muito importante a gente consumir orgânico, os produtos orgânicos, eu tenho de diversas formas, até mel orgânico, então vale a pena procurar essas alternativas para fugir dos agrotóxicos, que como todos sabem, são considerados venenos, o veneno invisível para o nosso organismo. Então fica aí a dica, produtos orgânicos. Ok?